Olá, no dia em que começa o inverno, a temperatura está muito quente entre o Governo e Câmara. Câmara que informou que não quer assumir quaisquer responsabilidades no dossier Horácio de Afonchal. Vai abrir mais uma frente de guerra com o Governo nestes tempos conturbados e as ilhações autárquicas ainda estão alguns meses de distância. Falar em guerra, a GNR fiscalizou as barracas na placa central e apreendeu uma série de litros de álcool por falta de estampilha. A GNR que, ao longo deste ano, retirou do mercado mais de mil litros de bebidas alcoólicas, menos de metade do ano passado. A GNR diz que a população está mais informada, por isso, já sabe, nesta época de alguns excessos, Jóculo Seguro consuma as suas refeições, as suas bebidas, em lugares também que ofereçam segurança também para a sua salvaguarda.